Meus amigos e minhas amigas, você sabe que em época de eleição surgem muitos boatos e fofocas eleitoreiras. Tudo mentira. Estão dizendo que se o nosso grupo for vitorioso, os comissionados e os efetivos do funcionalismo público serão demitidos. E que os benefícios já negociados com os professores e os policiais, por exemplo, seriam revogados. Isso também é uma grande inverdade. A história recente do Amazonas prova que o nosso grupo, que o PMDB de Eduardo Braga, não persegue ninguém. Quando foi governador, Eduardo montou os planos de cargos e carreiras das categorias que servem na saúde, na educação, na segurança. Não seria agora que teria uma atitude diferente com os funcionários públicos. Eu sou testemunha disso, porque votei esses projetos na Assembleia Legislativa. Para nós, o que interessa são a competência e o mérito de cada servidor. E é justamente estes conceitos que eu terei em mente cada vez que propor, relatar ou votar uma matéria que envolva os interesses das diversas categorias do funcionalismo na Câmara Federal. Vote sem medo. Vote em quem já fez e vai fazer muito mais. Marcos Horta, deputado federal, número 1515, Eduardo Braga, governador, número 15.